Eu queria que vocês falassem, se apresentassem para o pessoal de casa que está vendo vocês e falassem um pouquinho sobre a parceria que vocês têm nesse livro. O marketing era no Nexo, é isso, né? Isso. Vamos falar para o pessoal. Começa o seu. Bom, eu sou o Walter Longo, a minha função profissional é, eu sou vice-presidente de estratégia e inovação do grupo Newcom, da Young & Rubicam, e já temos uma parceria, né, Zé, de praticamente uns... 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, onde a gente sempre trabalhou, às vezes ele como cliente, às vezes eu como cliente, às vezes como colega de empresa, sempre uma parceria muito frutífera e muito gostosa. E desse relacionamento é que surgiu a ideia da gente fazer esse livro, né? Exatamente. Eu, como o Walter falou, a gente já se conhece há um bocado de tempo. Hoje eu sou diretor-geral da Nexial Consultoria de Nexo, para fazer sentido com o livro, né? Até, ou seja, ele é inspirado no próprio livro e vice-versa. E esse livro foi recentemente lançado aqui em São Paulo, dia 27 de maio, isso, 27 de maio, aqui na Livraria Cultura. É um livro da best-seller, editora best-seller. E que onde a gente colocou aqui dentro um bocado dessa história aqui de 25 anos que o Walter falou que a gente já tem na vida, na vida profissional. E a gente colocou várias ferramentas, a gente reuniu uma série de conceitos que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, que acabou culminando nessa história do retratar um pouco a falta de Nexo no marketing atual. Nila, ele diz assim, Walter Zé Luiz, a que vocês atribuem a publicidade brasileira a ser uma das melhores do mundo? Acho que a resposta é fácil, a criatividade dos brasileiros. O brasileiro é um povo muito criativo, né? É um povo que aprendeu da forma mais difícil do mundo a improvisar, a conseguir ser criativo. Porque hoje, vamos dizer assim, até pouco tempo atrás, como eu falava, 150% ao ano, para sobreviver já era criativo. Então, o brasileiro é, eu já tenho um DNA criativo. Isso ajuda muito. Segundo, tenho a sensação de que a profissionalização das mídias, principalmente de uma rede globo, como um exemplo, o Editora Abril, trouxe para o mercado, ainda um mercado de terceiro mundo, uma propaganda de primeiro mundo. Uma qualidade de televisão, de mídia impressa, muito boa. Isso, claro, incentivou pessoas a produzirem propaganda compatível com a qualidade do conteúdo. Então, essa deve ter sido uma segunda razão. A terceira razão é porque, na hora em que se criou tudo isso, houve uma enorme atração para todos os jovens que queriam entrar no mundo dos negócios, a ir para a publicidade, tanto que a publicidade é hoje um dos cursos que mais tem formação, que mais tem gente formada. Então, eu tenho a impressão de que uma coisa leva a outra, é uma espiral ascendente, um fluxo positivo que gera isso. Agora, o que nos preocupa é que o mundo da comunicação está mudando muito, e não necessariamente nós sermos os melhores, um dos melhores do mundo em anúncios e comerciais, vai fazer ou vai nos levar automaticamente a sermos os melhores do mundo na área do universo digital, por exemplo, que é uma área tão importante quanto hoje o universo analógico, e nessa área acho que nós estamos ainda engatinhando quando comparado com outros mercados. Eu queria só acrescentar uma coisa, é inegável a capacidade criativa das agências brasileiras, nós estamos entre os melhores do mundo e tal, os argentinos dizem que eles estão ganhando a gente, mas sempre dizem, no futebol e na propaganda. Mas, independente disso, é importante notar o seguinte, que hoje em dia só ser criativo não basta. Ou seja, a gente já falou muito da criatividade, mas só isso não basta, ou seja, a gente precisa ter muito mais efetividade. Eu vou dizer uns nomes aqui, se eu disser errado vocês me corrigem, tá? O Rick, ele diz assim, vi uma entrevista de Valdez Lubrig na TV, ele falava sobre a extinção do gerente capataz, que não é especialista em nada, e só faz assinar papéis e dar ordens. O nexialista é uma pessoa que não é especialista, mas é o cara que decide. Para mim parece a mesma coisa, eu pergunto o que as empresas querem. Não, eu acho que comparar o nexialista com o gerente capataz não é essa a realidade. O nexialista é fundamentalmente o cara que conecta as coisas, que consegue... Um agregador. Agregar a coisa. O gerente capataz me parece um burocrata, pelo jeito que ele está falando, um burocrata que, assim, aprova ou não aprova, está dentro do banjo, está fora do banjo, e fim de papo. Não é nada disso, ou seja, eu acho que não é esta a visão que nós temos do nexialista. E, inclusive, no próprio livro a gente tem um questionário aqui, um testezinho meio lá, revista Capricho, dizendo se você é ou não nexialista. Ou se seus funcionários são... Se seus funcionários são não nexialistas, que vale a pena aplicar. Então, eu acho que vale o nosso internauta aplicar esse teste, tentar fazer esse teste, para saber exatamente que diferença entre o nexialista e o gerente capataz. Olha, é importante dizer o seguinte, existem dois tipos de gestão, que a gente brinca muito, às vezes, sobre como gerenciar pessoas. Você pode gerenciar pessoas colocando uma cenoura à frente delas, no sentido de motivá-las e querer que elas vão à frente, ou pode botar uma cenoura atrás delas, ou seja, a cenoura correndo atrás dela, ela morrendo de medo. Ou seja, a atitude de um líder, de motivar pessoas ou de amedrontar pessoas, ambos dão resultado. Eu já vi empresas que, através da pressão, através do medo, conseguem resultado. E já vi também empresas que, através da motivação, da inspiração, conseguem resultado. Agora, eu diria que daqui para frente, nesse novo mundo, cada vez mais inovador e cada vez mais mutante, não há condição de uma empresa ser inovadora com uma gestão por medo ou por amedrontar pessoas. Sem dúvida, o cérebro humano é como funcionário rebelde, trabalha pior sob pressão. Então, se a gente quiser, hoje, daqui para frente, ter sucesso em qualquer área de atividade, o gerente capataz, aquela pessoa que não inspira, mas que faz todo mundo transpirar de medo, de receio ou de volume de trabalho, é sempre estar com os dias contados. A gente acha que, daqui para frente, o Nexialis é, antes de tudo, um agregador e um inspirador de pessoas. O que ele vai fazer é tirar de melhor o que cada um tem, mas dando a eles, não uma função, mas um sentido de missão. E só quem tem uma visão grandiosa que consegue grandes realizações. A pessoa ser capaz de inspirar seus subordinados é o que faz dessa pessoa um Nexialista. Ela diz assim, Walter, na sua opinião, o simples faz mais sucesso do que algo mirabolante? O óbvio é sempre mais efetivo do que aquela coisa mais complexa, mais hiperbólica. Eu diria, por outro lado, que em matéria de tecnologia, a gente está observando um negócio interessante. Existe um novo termo que se chama complicidade, que é uma mistura de complexidade com simplicidade. Ou seja, hoje a busca de toda a área tecnológica é, como é que eu faço para ter alguma coisa que é muito complexa por dentro e muito simples por fora, onde as pessoas possam usar de maneira user-friendly, assim, de poder. Tanto que o iPod é um grande sucesso, porque ele é uma coisa extremamente complexa para ser feita, mas extremamente simples de ser usada. Eu acho que, de certa maneira, se a gente usar isso como uma metáfora, na cabeça da gente, a gente tem que entender que a nossa função é sermos destiladores de simplicidade. Eu tenho que estudar muito e depois, com poder de síntese, simplificar tudo aquilo que eu aprendi de maneira complexa para que eu possa inspirar pessoas. Então, a capacidade de transformar complexidade em simplicidade é fundamental para a tecnologia, e hoje em dia os produtos estão mostrando isso, e ainda mais fundamental para a forma como nós vamos atuar daqui para frente. A capacidade de gerar simplicidade a partir da complexidade. Isso acho que é a essência da comunicação mercadológica, né? Ou seja, quando um cliente chega em uma agência e passa um briefing do tamanho do bonde, a função da agência é tornar aquilo simples para que meros mortais entendam aquilo que falam. Eu acho que essa é a função básica do nosso negócio, desse negócio da comunicação, é tornar simples para todo mundo, para o público-alvo, aquela informação. E no mercado onde o tempo está cada vez mais escasso, quanto mais simples e direto você for, mais efetivo. Quer dizer, ninguém hoje tem mais tempo de ficar ouvindo mensagens muito complexas ou hiperbólicas, precisando quase de uma tradução para que a pessoa entenda o que eu quis dizer. Então, cada vez mais a simplicidade é importante, mas a simplicidade não pode ser simplicidade no sentido de simplicidade do seu interior. É alguma coisa que você fala que é simples de entender, mas que por trás tem uma carga de complexidade, de interações, de estudo, de profundidade muito grande. Essa é a nossa função hoje como comunicador. Tchau! 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 Obrigado.